Fala galera! Beleza, beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nesse dia lindo, maravilhoso de lances míticos. Solta a vinheta aí! Bom galera, hoje o vídeo tá sensacional, porque tem muito lance bonito, tem muito lance legal, e é isso. É só aquele recadinho maruto do CNPB, está em andamento, então quem puder acompanhar aí o link estará na descrição. Todo domingo temos transmissão, já temos praticamente as semifinais definidas, então fiquem ligados nesse canal, porque tem CNPB News no site Downgame tem tudo também, então fiquem ligados galera, CNPB está pegando fogo, os melhores times já estão se unindo para o duelo, onde vai garantir o ganhador de 10 mil reais. 10 mil? 15 mil? Não, 18 mil reais de premiação total, sensacional, é muito dinheiro hein, é muito dinheiro, acompanha aí o CNPB que vai valer a pena. Bom galera, e vamos ao que interessa, bom vou dar um recadinho antes, galera, eu recebi muito vídeo dessa vez, mas muito vídeo longo, galera botando vídeo de 5, 10 minutos, galera, vídeo de no máximo 40, 45 segundos, com o lance específico da mitada, do lance que você realmente jogou bem, e aí a gente pega ele, baixa ele, põe na edição, e põe aqui no Lances Míticos para vocês. E falando no Lances Míticos, segue o primeiro lance para vocês, que ó, tá lindo de morrer, dá uma olhada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É meu querido, vocês gostaram? Então não esqueça de sempre votar no lance que você achou mais bonito, primeiro, segundo ou terceiro. E para participar do Lances Míticos, basta você jogar o PB, gravar, sempre hospedar o vídeo no YouTube, e mandar para o e-mail que está aí na descrição, lancesmíticos.gmail.com, beleza? Não tem segredo. O segundo lance é ele, o mito, ele, é ele, o mito. E aí E aí É meu querido, ele, o mito, o mito como você, a questão é, comenta aí embaixo aí se você acha que joga melhor que todo mundo. Se você é o bonzão, manda assim, hashtag eu sou. Bom, e para terminar o terceiro lance, antes que o meu vizinho atrapalhe toda a gravação aqui metendo a porrada no ferro, terceiro lance lindo e maravilhoso, põe na tela a produção, que sou eu mesmo, põe aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.